Eu vou Terceiro bloco do Antenados na Geral Estamos debatendo um pouco sobre o que agrada a Deus No último bloco falamos um pouco sobre O nosso ponto de vista Do que a gente acha que pode agradar a Deus e como Deus deve nos agradar Mas a gente também falou que as vezes A gente mudou o ponto de vista Muda muito a nossa, como nós enxergamos O que é prosperidade e felicidade, né E quando Deus dá pra gente prosperidade, meu irmão Em qualquer ponto de vista, o negócio funciona Mas uma coisa que é muito interessante é que Como a gente para pra pensar Como é que eu agrado o meu pai, por exemplo É obedecendo e fazendo aquilo que ele manda eu fazer Se a gente acompanha então esse tipo de pensamento A gente tem que obedecer e fazer aquilo que Deus nos manda fazer Isso quer falar sobre serviço Sobre voluntariado Sobre disponibilidade Vocês entendem que A obediência é algo Talvez primordial O que nós precisamos pra fazer Temos que obedecer a Deus Dentro disso, vem o serviço Mas a obediência Talvez seja aí o prioritário A agradar a Deus Quero agradar a Deus como? Obedece a ele Acredito que tá na Bíblia Isso é inegociável A salvação não é por obras Isso não tem negócio Você não vai trabalhar pra ganhar tua salvação Porque isso aí não funciona Mas cumprir o seu índio também Tá na Bíblia E é uma condição Você tem que ir Ir de pregar o Evangelho A tua criatura Isso aí não é pra quem é vocacionado Isso não é pra quem é chamado Isso é pra todos nós Meu irmão Não seja negligente com Deus Não o deixe Quer estar no centro da vontade de Deus? Que darei eu? Cumpra o seu chamado Sua vocação Aquilo que o Senhor te levantou Comece com o seu índio Ir de pregar o Evangelho A tua criatura Meu irmão Faça isso Eu acredito Que esse seja o passo básico Principal De todo cristão De todo aquele que é da nossa Que quer agradar a Deus Não tem como você ser Cristão 007 Ninguém sabe A gente secreta de Deus Aproveitando esse gancho Que aí entra naquilo que o Tiago fala É mostra-me a tua fé Que eu mostro a minha fé Com as minhas obras Porque a questão é assim Você não vai ser salvo Pelas suas obras Mas por você ser salvo As suas obras Vão dizer que as suas obras Os frutos das suas obras Mostram São Que vocês são pessoas salvas Então eu te paguei assim A questão da voluntariedade Jesus nunca obrigou Ninguém a seguir ele Então a questão Jesus sempre falou assim Olha Quem quiser vir Após mim Quer dizer É voluntário Você quer vir Aí você vai ter que ser Vai ter que cumprir um serviço Qual é? Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Isso todos os dias Voluntariedade Porque hoje em dia Nós temos vivido Um período assim Onde o povo Alguns querem fazer algo Na igreja Para querer aparecer Outros querem fazer algo Para querer chamar a atenção Do pastor Da liderança E alguns Ainda estão lutando Para fazer Pela voluntariedade Faço Porque eu amo Faço Porque eu tenho Prazer de fazer Há uns três dias aí Que se passou Eu preguei E eu falei justamente o seguinte Se Jesus Aparece hoje Dando a evidência Todinha que ele é Realmente Jesus Cristo E ele chega e fala A partir de hoje Não tem mais inferno Não tem mais inferno A partir de hoje Acabou o inferno Eu virei para ele E falei assim Será que nós estaríamos Aqui hoje Por amar ele Porque as vezes Nós fomos E vivemos assim Por causa daquela questão De tipo assim Pô mas se eu não for Mas se eu não fizer Eu vou para o inferno Na verdade É assim No último programa A gente falou sobre isso Sobre medo de ir para o inferno Eu sigo a Deus Porque eu tenho medo De ir para o inferno Isso Que aí na verdade É tipo assim Pode ser a mola propulsora Do primeiro passe Mas a gente não pode viver A nossa vida cristã Todinha baseada em cima disso Porque vai chegar uma hora Que nós vamos ter que se lançar Porque vai ter uma hora Que tipo assim Só o medo de ir para o inferno Vai ser o suficiente Para a gente alcançar A nossa salvação Vai ter que ser algo a mais Pode colocar Um fato acerca da obra Que é muito importante Ser esclarecido A obra mal feita Ela gera transtorno Né Porque é aquilo que O nosso alvo É salvação É amar a Cristo Incondicionalmente Servi-lo Pegando o renúncio A nossa própria vida Mas a fé E a obra Elas andam juntos A fé sem a obra Ela está morta E a fé As pessoas acham Que a fé é um sentimento E na verdade A fé é a prática De fidelidade ao Senhor É a certeza De confiar que O Senhor existe Voltando a questão O seguinte Vamos usar Saúl novamente Saúl Ele cometeu um fato Recebeu a ordem de Deus Ele ia ser ungido E o que ele fez Antecipou Aquilo que estava Em obrigação Na mão de Samuel Samuel disse Tu vai me esperar Sete dias Não importa Me espera que eu vou vir A você e vou te ungir Mas ele vendo que as pessoas Indo embora Se preocupou E ele mesmo Se ofereceu o sacrifício E criou uma autunção E veio contra ele A rejeição de Deus Então quando nós falamos Eu estou me assustando Eu convido o camarada Para pregar na minha igreja Pastor Para o Senhor Era 600 Eu vou te cobrar 350 reais Meu Para me dar 350 reais Para uma pessoa Para ir pregar Eu dou para um membro Da minha igreja Está passando necessidade Sabe Eu vim fazer o evangelho Virou um mercedor Mas aí já não é o id Não é o id Mas que acreditam O id seria para o leigo Eu quero trazer O que acreditam E que influenciam outros Influenciam outros Porque essa obra Essa prática Está fora do critério Da vontade de Cristo O próprio sanguinho Vão perguntar Vão ir curando os enfermos Leva com você Só uma muda de roupa Uma botinha de água Isso hoje É isso que vocês vão levar Está ouvindo De graça recebeu E de graça vou ajudar Meu Hoje nós estamos vivendo Exatamente esse valor Conturbado do que é a obra Então precisamos chamar a atenção A obra é fundamental Para que o evangelho cresça Mas ela precisa ser Dentro da vontade de Deus No critério do Senhor Jesus Não é fácil ser pastor A gente está sentado aqui Nós somos Tem pastores que estão esgotados Porque a luta é grande Pesada Pesada E aí vem esses mercenários da fé Irmão é mercenário Estamos conversando em off Sobre isso Sobre a questão do emocionismo As pessoas estão aplicando Psicologia emocional PNL Para que o altar fique cheio De pessoas chorando Porque aquilo ali é o termômetro Para você vender E me perdoe Infelizmente Estão te cobrando pouco Muito pouco Muito pouco O valor que está chegando Muito pouco Isso aí A gente faz teologia Não faz tablado Quando ali é um teatro Aquela vida é teatral Você vai no íntimo Tem gente que fala Cara, como é que Enfim, como é que vivem isso Isso não é o chamado Isso não é a vocação O nosso propósito Enquanto querer agradar a Deus É cumprir o id A seu princípio E claro Buscar verdadeiramente Espírito em verdade Estar no centro da vontade de Deus Perguntar a Deus Como é que você me vê? Onde você quer que eu esteja? Não, eu sou pastor de multidões Meu irmão, você não prega para o seu vizinho Meu irmão Você não tem testemunho vivo Você não tem bom senso Você nunca foi lá curar Foi lá orar por algum enfermo Aliás, a sua obra começa onde? Em casa O primeiro e o principal ministério é no lar O celular é o que? É uma piada? É uma fraude? É uma guerra? Como é que a vizinha se fala? Por isso que O celular é o que? É uma peça de teatro Que tem lugares que você entra E que você olha assim Cara, eles estão atuando É por isso que eu digo assim Que o maior evangelista da Bíblia foi Noé Que perdeu o mundo inteiro Mas salvou a sua família Ele perdeu o mundo todinho Mas salvou a sua casa Então tipo assim E quanto E por que ele conseguiu salvar a sua casa? Porque ele ouviu o chamado Obedeceu Não fez nada diferente daquilo Que Deus havia mandado ele fazer Deus deu a planta para ele todinho Falou, faz isso aqui Exatamente isso Se tu fizer isso Vai ser salvo tu e a tua família toda Então tipo assim É o fruto A obra Sim Mas não vai chover Não tem água aqui perto Ele mandou, meu irmão Ele falou Vamos fazer É a obra Constância Constância 100 anos, André Você ficar Vem aquele chuvisquito E tu falou Eu acho que é hoje Mas não acabou aqui ainda Daqui a pouco passa a nuva Vai embora Continua o tempo bom Não dá tempo Maruco Vai doido Tá construindo um navio aqui na terra E tu lá Que atina tu Só fazendo as obras Então quer dizer Nas obras que você vai fazendo De acordo com a palavra De acordo com a obediência a Deus Você vai convencendo a sua família Você não vai precisar falar para a sua família Junto aqui Você não vê a mulher de Noé Os filhos de Noé As noras Junto com ele martelando É Noé sozinho Mas na obra ele vai convencendo a família inteira Quando ele fala assim Olha Entra que vem chuva Até os animais vêm junto Opa Vai vir chuva mesmo Vamos embora todo mundo Quer dizer Todo mundo ali Claro que debaixo de uma autoridade de Deus Quer dizer Todo mundo reconhece Até os animais Como é que você ia dominar Um leão Uma girafa Ou Entra aqui na arca Ninguém entra Mas quer dizer Através das obras Quer dizer Você vê ali Pela fé que ele tem As obras que ele fez Foram as obras voltadas Para obediência A palavra de Deus Quer dizer Autoridade Então quer dizer Pela obra ali Todo mundo viu Que realmente A fé dele Não era uma fé Tipo assim Mais ou menos Não é querer fazer algo Para ver se Deus se agrada Isso é divisão de algo Isso é uma palavra Que dá para explicar Até para muitos pastores Hoje a gente vive Um tempo muito imediatista Das coisas E a gente acha que Só dá certo Quando Deus se agrada Ou quando o negócio vira Se eu vejo exemplos De serviço A gente está falando isso De voluntariado De homens de Deus Talvez o principal ponto deles Para a gente julgar O serviço voluntário deles Chama-se constância Os caras Irmão Choveu no molhado Choveu aqui Não está dando certo Um ano Dois anos Dez anos Vinte anos Vinte e cinco anos Para ter filho Para construir um arco Os caras ficavam Quase um século Trabalhando para começar A ver resultado Porque hoje Acho que muitos pastores Deixam de cumprir O seu ídio O seu chamado A sua obra O seu voluntariado Por não ver resultado Deixar Deus Não está se agradando Não está dando certo Só que Constância Biblicamente A gente vai Acho que vai ter Que ir para o intervalo agora Uma das histórias Um dos caras Para mim Que mais me marca É uma pessoa Que talvez você nem conheça É um cara chamado Matias Matias é o cara Que substituiu O traidor Judas Iscariotes Claro que teve Toda uma coisa Mas sabe por que Ele foi um dos caras Pleiteados Que ele não foi o único Disseram que jogaram sorte Enfim Mas ele foi escolhido Até acho que por Presciência de Deus Mas sabe por que Ele foi escolhido Para estar no local Porque se eu ler a Bíblia Eu vou ver um pouco Da história dele Não era um grande pregador Não era um cara inteligente Eu me perguntava Deus O que esse cara tinha Para ser um dos seus Um dos seus doze Vamos lá A gente está falando Um dos seus discípulos E aí A gente vai lendo a Bíblia Tem pelo menos Uma passagem Que denuncia um pouco O que que é O que que era Ele estava lá Sempre Era isso Constância Constância Não Ele nunca pregava Ele não fazia nada Mas Jesus Ele estava lá Ele estava lá Então disposição Voluntariado Fala um pouco disso Constância meu irmão Está indo bem Jesus? Beleza Está sendo perseguido? Beleza Está lá Então acho que isso Talvez para a gente Terminar esse bloco Com uma palavra Deus se agrada Do servo Que cumpre o seu índio Mas tem constância Não é um cara que Vai do mesmo jeito Que vai Não deu certo Voltou Seja firme Para terminar aqui Não vou cantar em um darpa Mas tem um darpa Para o seguinte Quem sua mão No arado já pôs Constante Precisa ser Eu não continuo cantando Porque não sei cantar não Mas vamos para um rápido intervalo Que eu acho Deus se agrada do que? Do índio Do voluntariado Do serviço Mas tem que ser como Esse serviço A gente falou Que tipo de serviço? Constância É um dos adjetivos Para esse tipo de serviço Deus se agrada De quem é constante De quem não Fica com medo De primeira De quem não desiste fácil Porque não é fácil Não servir a Deus E cumprir o seu índio Mas se você for constante Meu irmão Mesmo que você não esteja Sendo bem Fazendo coisa melhor Como talvez matisse Não era o melhor cara Mas só por você ser constante Deus vai abençoar tua obra Deus vai multiplicar E vai fazer crescer Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Senão eu vou pregar E tirar a oferta aqui A gente volta já já Não sai daí Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau